Todo mundo ouvir, né? Por favor! Desculpa aí, custei. Por favor! Ainda bem que o país cobre os dentes, né? Por favor, por favor, por favor! Preste atenção, hein? Que esse momento é o momento que eu mais ensaio. É muito difícil. Vou aí nessa. Vem comigo. Que isso? Tá vindo, hein? Tá vindo, tá vindo. É a 12? That's it! Lion! Lion! A CIDADE NO BRASIL